Agora vejo o caminho para o nosso glorioso regresso ao poder. Mas eu não quero... Cale-se! Quieto, meu pequenino. Você deve estar exausto. Vá dormir, meu corvo. Hora de sonhar. Pois quando você crescer, rei vai se tornar. Boa noite. Boa noite, meu pequeno príncipe. Amanhã seu treino se intensifica. Exilada, perseguida, condenada sem defensa. Quando me lembro de Simba, eu vivo um pouco tensa. Mas eu tive um lindo sonho que eu gosto de lembrar. Para alguns talvez medonho. Mas me ajuda a descansar. A voz de Simba a morrer. Sua filha a se contorcer. Sua leoa a gritar. É música no ar. Essas pedras no caminho, eu já tentei esquecer. Sei que isso é mesquinho, mas pra que deixar viver? Pois agora tem alguém com quem Simba quer brincar. Uma guerra que já vem e que vai ser anti-matar. A melodia do demor. O contraponto do horror. A sinfonia vai tocar. Múdica no ar. Scar se foi, mas ira está aqui. Pra te ensinar. A arte da vingança. O desejo de matar. Turma, seu moleque. Ou quer dizer, volte a sonhar. Pois quando você crescer, Rei vai se tornar. A guerra que eu sempre quis. A vitória do meu aprendiz. Vingança, vamos! Se livrar. Eu já posso ouvir sim. Como vai reinar? Vejo um mundo novo a se levantar. Eu já posso escutar. Música no ar. Música no ar.